Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest, RZ AK11, o Risa Akin da Risa, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta pra nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é a gestora? Sabe em que ele investe, setor de atuação? Então, comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Será que a gente vai chegar nos 10 mil inscritos? Será que a gente chega até o meio do ano, até o final do ano? Conto com a ajuda e colaboração de vocês. Tá gostando do canal e quer nos ajudar? Temos a opção de membro. Tornando-se membro, você vai fazer Jujusa vários benefícios. Custa 10 centavinhos por dia. 10 centavinhos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas para a gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai ter vários benefícios, como acesso antecipado a vídeos. Participa do grupo fechado do Telegram. Tem preferência quando pede o vídeo, além de saber que está apoiando o canal. Muito obrigado aos últimos membros Rodrigo, Andréa, Luiz e Rafael. Esse vídeo foi uma sugestão do Bruno. Ele falou, pode fazer uma atualização sobre o RZAK? Obrigado. Está aqui o vídeo que foi solicitado. Antes da gente ir para o vídeo propriamente dito, existe mais uma forma de apoio. A gente tem um objetivo de até o final do ano, tentar se tornar um profissional do mercado. Eu quero ver se eu consigo tirar uma certificação CEA. Essa certificação é cara, é em São Paulo, teria passagem, hospedagem e várias outras situações. Então, se quiser nos ajudar aí, abra uma conta na corretora Clear com o nosso link de indicação. Abrindo uma conta lá, você vai, a partir de R$100 investidos, você vai ganhar um bônus de R$70. Você ganha e a gente também ganha. Abra também uma conta no Mercado Pago ou PicPay com o nosso link de indicação. Abrindo a conta nessas contas digitais, a partir de valores pagos lá, você ganha e a gente também ganha. Então, se quiser fazer isso, ficarei imensamente grato. Temos também uma forma de apoio direto. Me pediram para criar um apoio direto, eu criei o Pix do canal. Amunvest.gmail.com Se quiser nos doar qualquer valor, qualquer valor mesmo, será muito bem-vindo e vai ajudar bastante. Vamos lá para o vídeo. Esse fundo imobiliário é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis. Aqui não consta a data de IPO dele, mas a gente vai ver mais à frente. Ele é de base 100, a gestora é a RISA, ele é de títulos e valores imobiliários e tem uma alta liquidez de R$ 2.700.000 por dia. Os usuários do site não deram nota. Ele faz parte do IFIX com pouco mais de 0,5% e conta com mais de 3 milhões de cotas. Ele agora está sendo negociado ao seu PVP, bem próximo, no seu valor justo. Está sendo negociado a um PVP de 0,99. Ele tem um valor patrimonial de R$ 281 milhões e o mercado está aceitando pagar R$ 278 milhões. Ou seja, 1% de desconto está bem em linha com o que ele vale. Então, atualmente, as cotas do fundo estão valendo R$ 93 e o mercado está aceitando pagar R$ 92. Tendo o mês 1 como referência, é um fundo que conta com 6.800 cotistas. Neste slide, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado. R$ 92.65, mas já teve mínima de R$ 82 e máxima de R$ 100. Vamos traçar a linha dos R$ 100, que é o quanto o fundo veio ao mercado aqui. Então, a gente observa aqui o seguinte. Que o fundo, desde que ele veio ao mercado, somente no iniciozinho ali, que ele conseguiu operar próximo ao seu valor, teoricamente, de lançamento. Mas você viu que ele está valendo menos, provavelmente pelas taxas que ele veio aí. Então, taxas e marcação ao mercado, o fundo não vale os R$ 100 que ele veio ao mercado. Então, somente no início que ele ficou operando próximo ao seu valor. E aí, depois, em março de 2021, como todo o mercado, março e maio, mais ou menos, o fundo começa a cair. Todo o mercado teve essa problemática. Esse fundo atinge o seu fundo aí, o seu menor valor histórico, lá em dezembro. Novembro e dezembro foi o momento em que os fundos sofreram muito. Em dezembro, o fundo atinge R$ 82. O fundo rapidamente recupera-se e começa a operar agora mais próximo ao seu VP. Teve uma pequena quedazinha agora em fevereiro, mas ele já voltou, entre aspas, a operar próximo ao seu VP. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê o seguinte, que é um fundo que ainda não tem histórico, né? Alguns investidores exigentes exigem pelo menos 3 anos, outros exigem até 5 anos. Esse fundo está indo para o seu primeiro ano ainda de existência. Então, a gente vê que atualmente, agora, a gente vê umas entregas mais robustas. Vamos ver se ele vai conseguir se estabilizar nesses patamares aqui. Mas a gente vê que é um fundo que vinha sofrendo com as suas entregas aí. Teoricamente, ele estava com dificuldades aí nas suas entregas. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê realmente o que ele estava entregando. Então, a gente vê, o fundo começou a fazer pagamentos em março de 2021, 50 centavos. Não pagou nada em abril, estranhamente, né? Aí pagou R$ 1,00 em maio, R$ 0,90 em junho. Então, ele estava orbitando a casa de mais ou menos R$ 1,00. E aí começa essa queda grotesca nele aqui, ó. Agosto cai para R$ 80,00, setembro para R$ 60,00, mês 10 para R$ 75,00. É um fundo que eu não conheço e não acompanho, sabe? Eu não sei como que é. Pode ser que esse fundo estivesse atrelado a CDI, alguma coisa assim. Mas não sei o que pode ter causado essa queda aqui, ó. De R$ 1,00 ter caído para esses valores. Mas agora, aparentemente, o fundo estabilizou-se. E está entregando lá R$ 1,00, R$ 1,10. Agora melhorou para essas entregas de R$ 1,30, tá? E você vai observar graficamente o que acontece. O fundo estava entregando mal, o mercado começou a responder. Ele estava ali, ó, os R$ 90,00. Começou a entregar mal, o mercado começou a bater nas cotas. E aí o fundo começa a melhorar a sua entrega. E aí, novamente, o mercado recupera e começa a pagar mais. Então, se o fundo vai indo mal, o mercado começa a bater aí. Atualmente, como o fundo está entregando bem, e as suas cotas estão ali, entre aspas, né, em linha, esses yields têm representado um bom valor. Então, a gente vê que essa última entrega, na época, R$ 1,30. A data base aí, ó, 14 de fevereiro. Ele pagou dia 21 de fevereiro. Esses R$ 95,00 representaram R$ 1,36. Como a cota caiu, agora esses R$ 1,30 estão representando R$ 1,40. O fundo vem com acumulada aí de 11,13% de yield entregue. Vamos à frente. Atualmente, somente dois institucionais têm cotas do fundo. Note isso aqui, ó. Um dos institucionais é a Mognum. Por meio do MGFF, foi lá e comprou 11% das cotas do fundo. Grava isso aqui. Por quê? Acima de 5% é algo preocupante. Então, a Mognum tem uma posição grande nesse fundo aí. Tem 350 mil cotas. Isso aqui dá R$ 35 milhões. E o BCFF11 também tem ali mais 6,69%. Tem mais R$ 20 milhões de cotas do fundo. Então, só esses dois institucionais aí têm quase 20% do fundo. Vamos à frente, que daqui a pouco eu vou comentar sobre essa história da Mognum ter comprado cotas do fundo aí. Vamos lá. Aqui a gente vê o seguinte. Os relatórios da Risa têm bastante informação, mas eu não gosto dos relatórios deles. Eu não gosto bastante, muito, não. Então, apesar de ter muitas informações, eu acho um relatório assim que poderia melhorar e muito ainda. Então, aqui a gente vê o seguinte. Início das atividades, dezembro de 2020, que lá não tinha essas informações, né? Taxa 1,25, é uma taxa relativamente cara. E eles têm performance do que bater 15% acima do CDI. Poxa, a Risa nesse ponto de taxas aí, eles pecam bastante, né? Não só eles. HCTR tem esse tipo de situação. Tem vários... O DEVA tem esse tipo de situação. São situações assim que... Poxa, a gente vai ver lá dentro. Que é um fundo que tem metade dele indexado em IPCA e outra metade em CDI+. Então, assim, né? Aí ele vem e me cobra 100% do CDI, 15% do que cedeu CDI. Enfim, né? Então, o que acontece hoje aqui, ó? O yield médio do fundo. Tá entregando o yield médio de 10,88. 10,82. Eu acho muito pouco pra um fundo de papel, né? 82% do fundo tá alocado em CRIs. E ele tem 17% em FIS. A gente vai ver que esse fundo está alavancado. Tá aqui, ó. 111% alocado do patrimônio. Então, hoje ele tem uma alavancagem de 11,2. Então, bastante cuidado. Se você acha que esses valores que ele tá entregando a mais, é porque o fundo tá performando bem. Ele tem 11% de alavancagem aí, ó. Em algum momento, ele vai ter que pagar essas compromissadas que ele fez aí. É um fundo que conta com 18 ativos, 7 mil investidores. Então, tá mais do que lá, né? E ele diz que o spread médio dele hoje tá conseguindo bater 4,8. Daqui a pouco, a gente vai ver que, estranhamente, ele tá dizendo que tá batendo o CDI em 4,8. A gente vai ver que, estranhamente, não tá vindo, pelo menos não no DRE, cobranças de performance. Como eu já antecipei, ó. Esse fundo, ao contrário dos outros, ele destrinche a performance aqui, ó. Aparentemente, não tá vindo performance. E aqui, ele disseca a parte de taxa, realmente, do fundo ou de outras despesas. Pra mim, todos os fundos deveriam ser transparentes e trazer o que que tá indo, realmente, de taxa de gestor, taxa de administração, gestão, performance, separando das outras despesas do fundo. Esse fundo o faz. Só que, não sei por qual motivo o fundo não tá cobrando a performance. Teoricamente, era pra ele tá cobrando. Então, sabidamente, 15% é o limite que, pra mim, é saudável e aceitável. Isso não significa que você deva seguir isso à risca. Várias pessoas que, às vezes, não acompanham o canal ou não, sabe, às vezes, não entendem o porquê, me perguntam, poxa, amor, por que você fica falando essa história de 15%? 15%. Pessoal, o gestor nada mais é do que, entre aspas, o empregado nosso. Quem compra cotas de um fundo, eu não sou cotista desse fundo, tá? Quem compra cotas do fundo é o dono do fundo. É o cotista que, teoricamente, manda no fundo. O gestor, ele é um terceirizado, é alguém que foi contratado pra gerir o fundo. Vocês não sabem se, pelo menos, 5% dos cotistas se reunirem, eles podem chamar uma assembleia. Depois, se a maioria dos presentes, os votantes aí, tem um quórum mínimo, decidir, pode haver a troca da gestão. Então, o gestor não é o dono do fundo. Ele apenas gere e administra, assim como o administrador e tal tem suas co-obrigações aí, mas eles só estão ali pra trabalhar pros cotistas. Então, poxa, esse pessoal trabalha pro cotista. Eu não acho justo que eles recebam mais de 15% pra trabalhar pra mim, pra prestar um serviço pra mim. Tem pessoas que se sentem inconfortáveis com isso, eu não sinto. Então, é mais essa questão, assim, de quanto eu vou pagar pra alguém fazer um trabalho pra mim. Eu não acho justo. Gente, é 15% de um valor milionário. É uma taxa altíssima. É muito dinheiro. Eles merecem, porque eles são profissionais, eles trabalham. Mas, eu não acho justo pagar caro. É só esse o ponto. Então, vamos pegar aqui o segundo semestre de 2021 e desde o início. É um ponto muito negativo da gestora. Eles só trazem semestralmente as despesas aí. Então, vamos lá. Um 0,18 vezes 100, dividido por 17,878. No segundo semestre aí, as despesas do fundo representaram 5,69. Muito bom, abaixo dos 15%. Mas, desde o início aí, vamos ver o quanto que as despesas estão representando aí, ó. É, 2,176 vezes 100. Desde o início, as despesas estão representando 7,38%. Também taxas bem confortáveis. Acredito eu que se estivesse cobrando performance, esse valor saltaria bem. Mas, ainda assim, acredito que não ultrapassaria os 15%, que seria o máximo que eu aceitaria pagar. Aqui ele fala, eu não vou ler tudo a fundo, mas ele fala, ao final de janeiro, o fundo apresentava alocação de 111%, 11% de alavancagem aí. Até 10% eu reputo ser uma alavancagem saudável. Então, está extrapolando um pouquinho de alavancagem ali. Até para fundos de papel, eu não vejo problema assim em alavancagem não, mas você tem que estar ciente que o fundo tem alavancagem. E aqui ele fala um por um o que ele fez. Eles compraram, aumentaram a posição no FII Loft, reduziram alguns CRIs, diminuíram outros CRIs, retornaram a posição em outro CRI e compraram, integralizaram a trancha aí do CRI Morro. Ou seja, eles fizeram um giro aí para tentar oferir ganho de capital nas compras e vendas desses ativos aí. Deixa eu só voltar lá para vocês verem o seguinte. Eu não sei o que pode ter resultado isso. Talvez seja isso que tenha dado aquele problema lá. Receita financeira. A receita financeira do fundo foi negativa. No primeiro semestre ele teve lucro de R$ 2.100.000,00, mas ele teve um prejuízo, eu não sei porquê, de R$ 3.800.000,00 no segundo semestre. Por isso que no segundo semestre o fundo sofreu muito. Então pode ser que ele teve que se desposicionar com prejuízo de ativos, pode ser que foi alguma coisa nesse sentido. Então isso aqui impactou muito o quanto o fundo poderia receber. Contudo, ainda assim, do primeiro semestre ele oferiu R$ 9.000.000, olha para quanto saltou. Saltou para R$ 21.000.000,00 mesmo com esse prejuízo. No primeiro semestre o fundo oferiu R$ 11.000.000,00, ele conseguiu oferir R$ 17.000,00. Então assim, apesar deste prejuízo todo, eu vejo como positivo porque o fundo melhorou as receitas líquidas no final. Então eu vejo isso como sendo bem positivo para o fundo. Vamos à frente. Então aqui a gente vê o seguinte, o que o fundo pretendia e o que ele está fazendo? Ele pretendia nessa questão de allocation ter R$ 2.500,00 e ele está com R$ 8.3.000,00. ia ter 15% e hoje está com 20%. Direct Lend era para ter 30% e está com 24%. Securitização era para ele ter 37%, ele está com 57%, não está com agronegócio nem venture e tal, não está. Então aqui que mostra essa alavancagem do fundo aí. Aí ele fala também o seguinte, sobre o retorno da carteira. Então renda fixa, o retorno alvo era R$ 8.5,00, e segundo ele está dando 21%. Então o alvo, isso aqui mais CDI, ele esperava o spread de R$ 3.5,00, e está tendo um spread de R$ 6.8,00 em renda fixa. Contudo, no Direct Lend aqui, o retorno alvo era R$ 12.5,00, ele está tendo R$ 17.00, e aí ele queria ter um spread de R$ 7.5,00, e está tendo um spread de R$ 5.00. Aqui a gente vê securitização, era para ter 10%, está tendo R$ 16.00, o retorno alvo era para ter um spread de R$ 5.00, e está tendo R$ 4.2.00. E aí nesses aqui não está tendo resultado. Vamos à frente aí. Aqui são os CRIs que ele tem, os seus ativos que ele tem na sua carteira, 18% é um CRI high grade, 39% é um estruturado, 6.8% é empréstimo, e 35.9% é financiamento. Aparentemente é um fundo que preza pela segurança, segundo eles mesmos falam. Então eles não têm high yield, não têm situações nesse sentido, apesar de não ter tudo bem discriminadinho. Já já a gente vai ver no último slide que eu vou trazer para vocês, um por um os ativos que ele tem na carteira, e a gente vê melhorzinho sobre os CRIs que ele possui lá. Então olha só, eu vejo esse fundo, baseado em outros ativos que eu vejo aí no mercado, ele tem hoje meio que 50% da carteira em CDI, 50% da carteira em IPCA, e ele tem ali ainda uns quase 5% da carteira em PRED, quase 15%. Então todos esses índices aqui são bons. E olha o spread médio da carteira, acima, CDI mais 4.7, IPCA mais quase 10. Então poxa, esse fundo com essas taxas, esse fundo com essas taxas era para estar performando melhor, na minha opinião. Não sei o que pode estar acontecendo para estar influenciando aí esses valores aí. E aqui a gente vê esse mesmo indicador aqui em cima em forma de gráfico aqui. Vamos à frente. E aí, o que acontece? Vamos lá, 11% do PL está nesse crimorro aqui. A taxa IPCA mais 12, duration de 2.6, ele tem CDI mais 3, CDI mais 4, IPCA mais 12, IPCA mais 10, ICDI mais 5, IPCA mais 8. Então assim, apesar dele dizer que são CRIs high grade, as taxas são de high yield aí, né? Então, tem que saber aí. O ponto é, são cotas únicas, a gente não vê nenhuma cota subordinada ou cota mezanino. Então esse é um ponto interessante, é cota única. Não necessariamente isso aqui é mais seguro do que essas subordinadas, mezanino, e não necessariamente. O ponto é que a gente vê o seguinte, ó, em termos de, de ativos, né? A gente vê que aparentemente são todos, é, CRIs corporativos. Então isso também pode ser que amenize o risco. Agora, lembra lá atrás, quando eu falei que o MGFF comprou bastante cotas desse fundo? Eles foram lá e retribuíram. Então ocorre muito isso, se você observar bem, muito, muito, eles compraram lá, ó, o MGLG. eles vão e devolvem. Isso eles fazem, as gestoras fazem muito isso uns com os outros. Então o fundo comprou 3% do seu patrimônio, ou seja, 10 milhões de reais em cota do MGLG. Agora, será que ele comprou quando a cota estava cara ou ele comprou quando a cota estava barata, né? Isso é um ponto de atenção porque o MGLG está sofrendo bastante. Ele está com as cotas bem depreciadas. Se ele tiver pagado cota 100, né? E aí ele está hoje, sei lá, mas eu não lembro certinho, tá? Mas vamos supor, ele está a 50? Esses 10 milhões aqui se transformaram em 5 milhões. Então, isso pode causar um grande impacto momentâneo para o fundo aí. Então, as cotas que ele tem, ele tem esse LPLP aqui, FIIS, FIIS, ele tem o RZTR, tem o MGLG, LFTT, o próprio ARCT deles aí, então, o fundo tem dois fundos da própria casa aí. Vamos à frente. Como eu antecipei os relatórios da RIS, eu não gosto, eu acho, sabe, todos eles, o RZAG, RZTR, o ARCT, todos os fundos da RIS aí que eu conheço, não gosto dos relatórios. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta. Você gostou das informações vistas? Você está interessado no fundo porque agora ele está pagando mais? Eu, sinceramente, não vi informações suficientes que me deixassem, assim, com vontade de investir no fundo. Minha carteira de papel, eu estou muito satisfeito com ela, não tenho intenção de ficar aumentando mais os ativos que eu possuo, mas, assim, tem alguns ativos que eu até falo, esse fundo tranquilamente caberia na minha carteira. Não vi nada de grave nesse fundo, mas, assim, pelos riscos, pelas situações, pelo, assim, eu, particularmente, assim, para mim, eu não teria esse fundo. Mas isso é apenas uma posição minha, não quer dizer que tem algo gravíssimo para eu não me posicionar. Eu vejo muitos outros fundos muito mais diversificados, assim, com menos riscos que esse, na minha opinião, pela questão da diversificação, maiores e tal, com ganhos, assim, iguais ou superiores. Então, eu, particularmente, prefiro não, não, assim, não investir nesse fundo aí. Meu ponto de vista não é indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para a gente tentar alcançar os 10 mil inscritos. Será que a gente chega até o meio do ano? Torne-se membro do canal, 10 centavinhos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas para a gente faz muita diferença. Abra uma conta na Clear, PicPay, mercado pago com o nosso link de indicação. Você vai nos ajudar imensamente. Faça uma doação de qualquer valor no Pix aí. Qualquer valor mesmo, isso também vai ajudar bastante o canal. Está aí, Bruno. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que tenha ficado satisfatório. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite e fui! Music Licensing Reimagined. Artlist I.O. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.